Primeiro-ministro apreciou a empresa BlackRock, que apoia o Banco Central Timor-Leste ao investimento do Fundo Minarai. Empresa BlackRock, no dar parceiro, que ajuda ao investimento do Fundo Minarai Timor-Leste em e ao mercado internacional, lhe o estabelecimento de acordo com a cooperação com o BCTL desde Tinan, Rio Rocha, no Recinto Luto, agora. Não é equipa-se a empresa refere-se a sua rumo ao primeiro-ministro, que era a Senana Guzmão, acompanha o seu governador Banco Central Timor-Leste que de atualiza o serviço durante o ano. Há foi no encontro, o governador Banco Central Timor-Leste, o primeiro-ministro que era a Senana Guzmão, apreciou a empresa BlackRock, que durante o ano, apoia o Banco Central Timor-Leste ao investimento do Fundo Minarai. O mandato é que é o que é o BlackRock, é o que é o externo do Fundo Minarai Timor-Leste, que é o investimento do Fundo Minarai, que é o investimento do Fundo Minarai, e a parte equítica, a parte do Fundo Minarai. E, por isso, nós somos parceiros, ajudamos a fazer o investimento do Fundo Minarai, e o mercado internacional, e nós temos a fazer a cooperação, normalmente, o Banco Central, para fazer a cooperação, compreender o desempenho do serviço, então, aproveitamos o primeiro-ministro, para atualizar sobre o serviço, o primeiro-ministro, então, o Banco Central foi mandado para o investimento, e o Banco Central foi o externo do Fundo Minarai, para ajudar o investimento, e o mercado financeiro. E estamos, nós temos o encontro, para realizar, estamos, nós temos esse mitin, para atualizar a informação, e o senhor primeiro-ministro, o encontro, apreciamos a cooperação, e a contribuição do Fundo Minarai, durante o Fundo Minarai, e nós temos o retorno, e nós temos o investimento, para o Fundo Minarai, e o Fundo Minarai. BlackRock, uma empresa de investimento multinacional americano, desde a estabeleção, em Nova Iorque, nós temos o seu valor, originalmente, o serviço, e a gestão, o risco, no gestor ativo, o rendimento fixo, nós temos o gestor ativo, o Botliu, e o mundo, o ativo, bilhão, e a gestão, todo o janeiro, reunir o Rondres em Rua, BlackRock, a operação, globalmente, o escritorio, hitunulú, e a nasão, tornulú, no cliente, sila, e a nasão, atusida. Adérito Simenes, ZMN.